Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, neste dia 17 de março de 2022, hoje é quinta-feira, véspera de sexta-feira, estou na paz aqui hoje, na paz de branco, calma, é o Nilson Araújo, pois bem, a partir de agora você vai interagir aqui junto conosco, através do nosso WhatsApp, que é o 997-82-4426, 997-82-4426, vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Obrigado pela sua audiência, obrigado a você que nos ouve, nos assiste, nos acompanha, flagrantes, denúncias, podem enviar aqui para o Jornal da TV SBN. Olha, vamos com alerta, vamos com prestação de serviço, aqui na Duque de Caxias, com a Jornino, com acesso a 13 de maio, próximo ali à Escola Estadual Inocêncio Maia, atenção, rua interditada, é isso? O município de Santa Bárbara do Oeste interditou ontem essa travessia, em virtude aí de obras que estão sendo realizadas no local, né? É para a colocação aí de tubos, né? De 200 milímetros e também a instalação que compreende ali o serviço para o escoamento de água e também ainda a substituição da canaleta existente aí nesse cruzamento, né? Tinha uma canaleta aí que estava precisando fazer uma manutenção, então o município está lá fazendo, nesse momento, esta obra, bem aqui perto da Escola Inocêncio Maia, então atenção motoristas, hein? Cuidado aí ao você passar por esse trecho aqui próximo do semáforo no centro de Santa Bárbara do Oeste, na Duque de Caxias. Dois homens foram presos pela polícia, veja só, dois homens presos lá em Subaré, eles roubaram um carro de um motorista de aplicativo, isso mesmo, motorista de aplicativo, esse carro aí que acabou capotando durante a fuga. A polícia militar fazia patrulhamento ali na região da Avenida Rebouças e a vítima disse que foi abordado por dois homens. Os policiais comentou que era motorista de aplicativo e esses dois homens estavam armados e levaram o carro dele, esse Onix de cor vermelha. Os PMs começaram buscas e acabaram localizando os criminosos, mas apenas um, né? Um foi preso, foi isso? Os dois, é, os dois foram presos. Confessaram o roubo por sinal. Então agora vamos acompanhar, é, ver o que vai resultar nestas duas prisões que ocorreram na cidade de Subaré. Ontem nós tivemos uma sessão extraordinária aqui na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, é uma sessão aí que é a flor da pele, onde envolvia aí, né, a votação da comissão processante para investigar aí o possível crime de racismo contra o Felipe Corá, né? O vereador Felipe Corá. O vereador chegou na sessão, momento esse que foi vaiado, inclusive, aí pelos movimentos sociais, a Guarda Civil esteve dando apoio à reunião. É, Felipe Corá era acusado de ter proferido falas racistas por ocasião do Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, na reunião do dia 23 de novembro do ano passado. O plenário estava lotado, ó, como vocês podem ver nas imagens, plenário lotado da Câmara Municipal e, mas ontem, por nove votos a oito, nove votos a oito, a Câmara decidiu arquivar a denúncia feita por esses movimentos sociais contra o vereador Felipe Corá do Patriotas. Está aí, né? Fim do capítulo. Acabou a novela, né? Agora bola para frente e a gente continua também acompanhando mais esse caso aqui no Jornal da TV SM Notícias, na nossa cidade. Tem imagens aí daquele carro, Laércio? Tem? Imagens do carro que pegou fogo? Foi anteontem, né? Que pegou fogo, foi na terça-feira. Esse carro pegou fogo ali próximo ao cemitério Cabriúva, ali já pertencente ao bairro residencial Furlan. Essa é a Avenida Rua que dá acesso ao Jardim Batagim e também ali ao residencial Furlan. Carro pegou fogo, deu uma pane no veículo, o corpo de bombeiros foi acionado. Motorista disse, relatando aí nas redes sociais que passou por um livramento, viu? Sabe por quê? Olha como que o carro ficou, ó. O carro ficou desse jeito, hein? Destruiu completamente o veículo. Mas graças a Deus mesmo, né? Olha, não aconteceu nada com ele, apenas danos materiais. Minha gente, obrigado pelo carinho, você que acompanha aqui o Nilson Araújo. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, nós estaremos também ao vivo pela Rádio Brasil, no AM 690, com o programa em espaço aberto, com muita prestação de serviço e informação para você. Pois é, Jornal da TV, SBN, vai terminando por aqui. Amanhã a gente volta, amanhã é sexta-feira. Conte conosco, porque você já sabe, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho